Olá meus lindáticos! Hoje com mais um Lili na cozinha vamos aprender a fazer fricassé de frango que é uma delícia! Eu vou fazer o que? Vou fazer uma pirraça aqui com vocês, né? Vamos cortar só para vocês verem como é que fica o fricassé de frango, esse franguinho com esse molho de milho hum, ficou maravilhoso e do jeito que eu fiz você não sente muito assim o gosto do milho, o milho não ficou tão carregado assim uma beleza, então vamos lá aprender a fazer essa delícia, essa culinária para vocês, tá? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? E dar seu like aí, então vamos lá fazer fricassé de frango Vamos lá meus amores, no liquidificador eu coloquei uma lata de milho sem a água, certo? Aí está totalmente sem a água Uma caixa de creme de leite Uma caixa de 200 gramas de creme de leite Um copo de requeijão cremoso, tá? Também de 200 gramas Tudo aí no liquidificador A receita pede duas latas de milho Mas como eu não gosto muito de sentir o gosto do milho Eu resolvi dar sabor mais ao frango do que o creme de milho Então você bate esse creme de milho por 5 minutos Até ficar uma mistura bem homogênea, bem cremosa aí E vamos passar agora para a nossa segunda parte, o nosso fricassé Pronto meus amores Azeite na panela, tá? Eu coloquei o suficiente Que dê para eu refogar a cebola e não queimar, tá? Meia cebola picadinha Se vocês quiserem colocar alho Pode colocar Eu não gosto muito de alho, então eu nem coloco E vamos refogar esta cebola Dá uma douradinha nela aí Certo? Até ela ficar boa para a gente começar a colocar nosso frango Frango picado, tá? Eu cozinhei mais ou menos um peito de frango Na panela de pressão Retirei a água e sacudi a panela Até que ela despedaçasse o frango todo Coentro a gosto Orégano a gosto Sal Cuidado com o sal Porque o nosso creme de milho já tem sal Pimenta do reino Tá bom? Esse aí é o meu temperinho Do frango A gente vai refogar Todos os ingredientes aí Para que venha seguir o nosso creme de milho Despeja tudo aí Faz aquela misturinha E mexe esse creme Até ele ficar bem cremoso Uma textura bem cremosa aí Tá bom? Então cuidado com o sal Porque eu fiz o meu frango com um pouquinho de sal O creme de milho já tem sal Por causa do queijo Por causa do requeijão E por causa do milho Então tenha cuidado com o sal Tá? E é só você mexer aí Até que ele fique um creme bem cremoso E vamos partir Para nós Em um refratário Meus amores Vamos colocar todo o nosso creme Que a gente acabou de fazer Certo? Despejar todo aí Eu fiz Para duas pessoas Por isso que eu estou usando Esse refratário pequeno E eu ajeitei direitinho Arrumei Eu untei o refratário Com um pouquinho de azeite E agora eu vou colocar Orégano É opcional Tá? Você se coloca Orégano se vocês quiserem Então eu coloquei um pouquinho de orégano E eu vou agora colocar Queijo mussarela ralado Tem exatamente aí Umas 200 gramas De queijo mussarela ralado Eu já compro Ele assim raladinho Tá bom? Eu tenho que ir cedo Para achar esse raladinho E agora vamos levar Ao forno Para derreter este queijo Depois de uns Quinze minutinhos no forno Só para derreter Só para gatinar aquele queijinho ali Eu tirei E agora eu vou Ó que beleza Ó que lindo E agora eu vou colocar Batata palha por cima Para dar aquele Tchã A mais Certo? Bastante batata palha Eu comprei um pacotinho Que deu o suficiente aí Para a gente Colocar Todo por cima Do nosso Fricassé De frango Ajeitei E agora é hora Da pirraça De eu mostrar a vocês Como é que ficou O nosso Fricassé E bom meus amores Meu fricassé Ficou assim Olha que lindo Bem arrumadinho Bem bonitinho E eu vou ajeitar a câmera Para cortar para vocês Para vocês verem Como é que ficou Aí o nosso Fricassé Fica bem cremoso Uma delícia Olha E o legal Que não ficou Com muito gosto De milho Eu pude sentir O gosto do milho E do frango Aí ao mesmo tempo Então essa é a nossa Culinária da semana Com mais um Lili Na cozinha Para vocês Fricassé De frango Se você não é inscrito No canal Se inscreva Dê seu joinha Aí Certo? Ativa o sininho Para que o YouTube Dizer que tem Lili Toda semana E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau